Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Pessoal, vídeo de hoje eu venho trazer para vocês as últimas informações sobre o estado de saúde do doutor Sandro. Acredito que a grande maioria conheça, né? Um querido, uma pessoa muito especial, que infelizmente pegou o covid, está internado, está na UTI, porque infelizmente o quadro dele se agravou muito rápido, tá? Onde ele acabou tendo que ser entubado, tá pessoal? Mas temos a grande notícia, né? De que ele já foi estubado, um progresso assim maravilhoso, pessoal. Graças a Deus, ele não precisou ficar muitos dias entubado, porque a gente sabe, né? Que quando a pessoa pega essa doença, infelizmente acaba tendo que ser entubado, a pessoa passa por vários dias, né? E ele não, gente. Graças à força dele, as nossas orações, todo mundo rezando por ele, ele está evoluindo e conseguiu, né? Sair do tubo, graças a Deus, não é mesmo, gente? Temos também mais uma evolução, doutor Sandro, graças a Deus, olha isso. Ele saiu também da sonda, né? Ele estava tendo que utilizar uma sonda gástrica para se alimentar e agora não está sendo mais necessário, gente. Graças a Deus. A força dele é gigantesca, né? Nós conhecemos ele, nós sabemos da força dele, da força de vontade, com certeza ele está se esforçando ao máximo, né? Para melhorar. O organismo dele está respondendo muito bem e as nossas orações, pessoal, não pode parar, tá? Não podemos parar com as nossas orações. Mas hoje, doutor Sandro, então, já não está mais entubado, já não está mais fazendo o uso da sonda, então está se alimentando por via oral, tá? E também, pessoal, no dia de hoje, ele conseguiu tomar banho sozinho, gente. Olha que maravilha! Olha que notícia boa, não é mesmo? Conseguiu tomar banho sozinho, claro, que teve que levar oxigênio, né? Porque ele ainda está fazendo uso de máscara de oxigênio, tá? Ele não consegue ainda ficar sem o uso do oxigênio, mas conseguiu ir tomar o seu banho sozinho, depois conseguiu ficar sentado, então ficou sentado numa poltrona, graças a Deus está evoluindo. A equipe médica está, assim, encantada com a evolução dele, tá? Diz que está sendo uma evolução muito rápida, então, assim, porque a gente sabe, né? As pessoas ficam muito debilitadas, pelo menos os casos que a gente ouve falar, né? E acredito que muitos de vocês devem, às vezes, infelizmente, ter acontecido com alguma pessoa que vocês conhecem, mas o doutor Sandro está se esforçando, até mesmo já está se comunicando com o pessoal lá do hospital, com os médicos, com os enfermeiros, aquele jeito carinhoso dele, aquela forma dele de querer ajudar a todos. Então, assim, já está se comunicando com todo mundo ali na UTI e a previsão dos médicos, pessoal, a previsão dos médicos é de que? Em até, mais ou menos, claro, tudo depende do quadro dele, se permanecer nessa evolução e que, se Deus quiser, vai permanecer em torno aí de dois dias, mais ou menos, ele pode ir para a enfermaria. Então, quer dizer, ter alta da UTI, mas não do hospital ainda, ir para a enfermaria, mas já é um grande passo, né, gente? Nós sabemos a gravidade que é quando um paciente está na UTI, ele não está lá à toa, não é verdade? Então, ele tendo a alta da UTI indo para uma enfermaria, significa o quê? Que as coisas estão melhorando ainda mais, tá certo? Então, essas são as previsões dos médicos. Então, ele está se alimentando bem, ele conseguiu tomar banho, não está mais entubado, não está mais fazendo uso de sonda, está consciente. Então, gente, olha que maravilha! Eu agradeço imensamente pelas orações de vocês, agradeço mesmo do fundo do meu coração e peço para que vocês continuem orando por ele, pela mãezinha dele. A mãezinha dele teve alta, tá, pessoal? Agora está se recuperando em casa, né? Ele ainda não sabe, mas está se recuperando em casa, graças a Deus, tá? Está sendo bem cuidada também. Então, vamos continuar com as nossas orações para que realmente ele possa melhorar ainda mais, a sua mãe melhorar ainda mais, para que em breve ele possa estar aqui de volta, trazendo os vídeos para nós, não é mesmo? Trazendo os conteúdos, as informações, que é tão valiosa. Não está fazendo falta, gente? Está fazendo muita falta, né? Mas vai ser poucos dias. Eu tenho certeza que em breve ele vai estar em casa com a família dele, a família dele vai estar tudo em ordem novamente, tá bom? E assim que eu souber de mais informações sobre o estado de saúde dele, podem ter certeza que eu trago aqui para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada pelo carinho, obrigada mais uma vez pelas orações e não parem, tá? Não parem com as orações, não. Eu peço isso para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, tá, pessoal? Tchau, tchau!